A gente grava aí pra você, mas é o que disse aí, o Aitaki, ó, os pais, os dois, ó, bonzinho que só os dois. E aí, neném? Tá gostando do passeio, mas papai... É, é, papai, vamos caminhar todo dia agora sim. É, é. Esse aí é o beijo do peito. É, é. É, é. É, é. É. Obrigado.